A ação da polícia rodoviária só foi possível após uma denúncia anônima. A Fiorino, com placa de Eubank da Câmara, foi furtada na cidade de Lagoa Dourada e o suspeito seguia sentido São João del Rey com o veículo. Ele vinha pela rodovia cometendo diversas ultrapassagens, colocando em risco a vida dele de terceiros e que teria vindo pela parte de baixo da colônia do Giarola. Aí de imediato nós deslocamos do pelotão e já no sentido da BR-494 nós avistamos o referido veículo sendo estacionado e desembarcando um veículo, um indivíduo moreno. A abordagem foi realizada na rua Monsenhor Silvestre de Castro, no bairro Colônia do Marçal. O suspeito é Rafael Silva Oliveira, de 21 anos, natural de Belo Horizonte. Ele foi abordado de imediato e onde ele nos relatou que ele teria furtado o referido veículo na cidade de Lagoa Dourada e que também no veículo havia uma lixadeira. Ele alegou que a serra havia repassado a uma pessoa. Essa pessoa está sendo identificada para a gente apurar maiores detalhes se ela teve realmente a intenção de adquirir tal bem sem uma procedência, sem uma nota fiscal. O serralheiro, que também foi encaminhado para a delegacia, afirma não ter envolvimento na compra do produto. Não comprei nada não, eu só não comprei lixadeira dos outros assim não. Como a oficina o cara pegou, veio de lá e veio aqui, me ofereceu. Eu falei que não ia comprar nada não, você está doido? Ele pegou e saiu e tal.